Saudações! Nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Temos observado como a humanidade tem lidado com o ataque de energias vibracionais superiores que vocês experimentaram desde que o Portal de Leão foi aberto. E temos o prazer de compartilhar com todos que o trabalho que vocês têm feito sobre si mesmos tem valido muito a pena. Vocês têm estabelecido novas linhas de tempo, criando novas linhas de grade e recebendo ativações de seus chakras, bem como sendo capazes de receber mais em seus campos de energia. Vocês têm se ancorado naquilo de que a humanidade precisa por causa do desejo de estar a serviço, e estão todos despertos o suficiente para saber que todas as mudanças que desejam ver em seu planeta virão por causa de vocês e de sua espiritualidade. Essas mudanças vão ocorrer porque indivíduos como você foram capazes de se abrir e receber tudo o que seus semelhantes estão invocando. Vocês concordaram em desempenhar este papel e tiveram prática suficiente e sofreram sintomas de ascensão suficientes agora para saber o que estão fazendo. Vocês sabem como lidar com essas energias e torná-las disponíveis para outras pessoas. Vocês são aqueles que pegaram as energias que chegam neste momento e cocriaram uma versão da Terra que irá impulsionar a consciência humana para um estado de frequência de quinta dimensão. Vocês são o movimento de base. Vocês são a equipe de Terra e impressionaram tantos de seus amigos extraterrestres que podem esperar mais visitas em um nível pessoal e podem esperá-las muito em breve. Vocês demonstraram para nós, e para todos os outros seres e coletivos que os têm ajudado, que estão prontos para mais. Vocês demonstraram que estão prontos para ir mais longe enquanto o portal ainda está aberto, e podemos falar por nós mesmos quando dizemos que não estamos nos segurando, porque vimos o que vocês podem controlar e sabemos quem vocês realmente são. E este agora é o momento perfeito para começarem aquele momento em suas vidas em que assumirão esse papel de liderança, em que guiarão seus semelhantes. E esse é o momento perfeito para vocês também experimentarem maior facilidade em suas próprias vidas. Estamos muito felizes por estar nesta jornada com vocês e por ver vocês progredindo a cada dia. Somos o Conselho Aractoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês.